Ando a provar a minha mãe, sei que o meu pai deixa, que o meu pai deixa Já perguntei à minha mãe, e ela deixa também, e ela deixa também A minha mãe, sei que o meu pai deixa, que o meu pai deixa A minha mãe, e ela deixa também, e ela deixa também A minha mãe, sei que o meu pai deixa, que o meu pai deixa Já perguntei à minha mãe e ela deixa também, e ela deixa também A minha mãe, deixa que o meu pai deixa, deixa que o meu pai deixa Já perguntei à minha mãe e ela deixa também